Aqui é o Gutenberg e se liga nesse skin como ficou bonito o nosso Playstation 5 aqui da versão com disco e a qualidade de construção dessa capa é incrível a gente consegue ver aqui que pelo material dela, ela não é aquele material que soa ou que vai abafar o console em tempos quentes, que eu moro aqui em Brasília mas super satisfeito, detalhezinhos bem bacanas aqui em cima o pessoal aí da Pop Art Skin estão de parabéns